Agora a gente olha para o cenário internacional que está bem movimentado desde o último final de semana. Nove países da América Latina pediram uma reunião de emergência da Organização dos Estados Americanos hoje. Após o Conselho Nacional Eleitoral declarar o presidente Nicolás Maduro vencedor da eleição presidencial na Venezuela. Esse conselho é presidido por Elvis Amoroso, aliado de Maduro. Nesse documento, os países manifestam uma profunda preocupação com o desenvolvimento das eleições presidenciais na Venezuela e exigem uma revisão completa de todos os resultados com a presença de observadores eleitorais independentes e que assegurem o respeito à vontade do povo venezuelano e que participou de forma massiva e pacífica. Já o Itamaraty publicou uma nota onde não parabeniza Nicolás Maduro. De acordo com o Itamaraty, trata-se de um passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. No mesmo comunicado, o Itamaraty saudou ainda o caráter pacífico da jornada eleitoral e disse acompanhar com muita atenção o processo de apuração. O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, se reuniu no final da tarde de hoje com o presidente venezuelano em Caracas. Na sequência, Amorim vai falar com o oposicionista Edmundo Gonzalez. Para trazer mais detalhes dessa eleição, ontem nós tivemos uma cobertura intensa aqui na Record News para te mostrar exatamente os principais pontos e tudo o que vem acontecendo a partir dali. O que vai acontecer nesse instante ainda é um mistério, mas alguns passos a gente já consegue pelo menos rabiscar e entender o que está acontecendo principalmente através da repercussão, inclusive a do Brasil. Eu vou conversar agora com a Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina. Regiane, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui para tratar de um assunto de tamanha importância. Boa noite. Professora, quando a gente olha, pelo menos o que está acontecendo desde o início do dia, principalmente a relação dos países da América do Sul, como o Brasil tem se posicionado até esse momento, nós acompanhamos e mostramos aqui durante a tarde as movimentações em Caracas, panelaços e manifestações. Acompanhamos algo muito importante também hoje no almoço, que foi aquele ato de Nicolás Maduro, junto com o representante do Conselho Nacional Eleitoral, promulgando exatamente o resultado que vimos sendo proferido ontem. A partir de tudo isso que temos até aqui, a senhora acredita que a margem para a mudança do resultado que já foi anunciado? Dificilmente esse resultado será alterado. Isso vai depender bastante da pressão da comunidade internacional, que, claro, está muito atenta a todo o processo. O fato do resultado ser anunciado e já ser celebrado esse resultado, bem como reconhecido por parte de países da comunidade internacional, como Rússia, China e outros aliados, leva ao resultado final, leva a uma condição de resultado final. Muito embora Estados Unidos venha pressionando para uma recontagem de votos, isso é, amparados pela própria oposição, que desde o primeiro momento não reconheceu o resultado anunciado nesta madrugada. Além disso, alguns países da região, como Chile, por exemplo, fizeram acusações de que não seria o resultado final, que poderia haver fraude, mas dificilmente, a partir de agora, a gente pode pensar numa grande mudança ou numa mudança sem uma pressão importante internacional. Professora, quando a gente olha para o que está acontecendo desde a noite de ontem, nós percebemos um movimento que começou muito antes, ainda durante o processo eleitoral. Algumas pessoas sendo impossibilitadas, como vimos Corina Machado, sendo colocada numa posição que, de acordo com ela, humilhante, ela fez várias críticas em relação a como o judiciário do país tratava a sua candidatura, ela se tornou inelegível. Nós vimos algumas mudanças muito específicas, as reclamações vindo de venezuelanos em outros países, sendo impossibilitados de registrar o seu voto. O que está acontecendo agora, quando a gente olha para a vitória de Maduro, era exatamente um plano que vinha sendo arquitetado há muito tempo antes, desse domingo, o último domingo, e também dessa segunda-feira. A senhora acredita que o tamanho dessa repercussão é justamente essa falta de divulgação das atas em relação às zonas eleitorais, onde as pessoas não conseguem ter um levantamento completo, e o encerramento entregando um resultado exatamente antes da contagem de 100% dos votos? Certamente há muitos indícios, como foi comentado por você. Ou seja, quando os países assinaram o Acordo de Barbados, em outubro de 2023, liderados pela Noruega, pressionando para que essas eleições fossem transparentes, livres, democráticas e justas, é claro que existe ali um tensionamento entre os países, porque já se desconfiava de eleições anteriores. A partir do momento que candidatos da oposição, como a Corina Machado, Corina Iores, não conseguiram emplacar suas candidaturas, elas foram impedidas de concorrerem, tanto que decidiram por um terceiro nome, que foi de Edmundo Gonzalez. Quando uma parcela muito grande da população, que está fora da Venezuela, eu estou falando de 7,7 milhões de venezuelanos, que estão hoje fora do país, mas apenas 67 mil tiveram autorização para votar em outros países, portanto, uma parcela muito expressiva não votou. Além disso, as fronteiras foram fechadas horas antes do previsto, portanto, venezuelanos na região de fronteira, não conseguiram voltar ao país para exercer o direito democrático do voto. Então, todos esses fatores combinados levam, claro, a uma grande desconfiança, ainda mais quando não existe uma apuração contemplada também por observadores internacionais e não há uma recontagem como está pedindo a oposição em outros países. Então, claro que vai pairar sempre uma grande desconfiança em relação a essa eleição. Professora, assim como nós falamos aqui, acompanhamos durante a tarde o posicionamento de Rússia, Cuba, alguns países que reconheceram e parabenizaram o Maduro, nós estamos também de olho como o governo brasileiro se posiciona, através do enviado especial Celso Amorim, nós acompanhamos o Panamá divulgando uma nota nessa tarde e também o Chile, vimos o posicionamento da Argentina, esses pontos que eu estou trazendo para a nossa conversa, eles dizem que não vão fazer esse reconhecimento. O governo brasileiro disse que aguarda todo o levantamento e a divulgação para proferir o seu levantamento final. A gente pode aguardar que isso aconteça por parte da Venezuela, a divulgação daquilo que falta? E um outro ponto que é importante, a senhora ficou surpresa com o posicionamento do Brasil, a gente já conhece muito bem o histórico do presidente Lula com o Nicolás Maduro e como eles se relacionam, apesar de tantas polêmicas. Nós temos sim que aguardar esse resultado final para o Brasil conseguir decidir qual será a melhor estratégia para atuar perante esse resultado. Fato é que nós temos interesses em relação à Venezuela, eu não estou dizendo que é um apoio ao governo, mas a partir do momento que nós temos uma fronteira e compartilhamos problemas comuns, problemas de interdependência, nós temos que enfrentar isso e tentar resolver. Os países que menos ou melhor foram mais cautelosos em se manifestar foi justamente Colômbia e Brasil que fazem fronteira e que recebem um número expressivo de imigrantes venezuelanos. Portanto, são países que têm ali questões, problemas comuns a serem resolvidos, solucionados. Se o Brasil se afasta, se o Brasil vira de costas para a Venezuela, para a América do Sul, fica ainda mais difícil para resolver esses problemas. Por isso que o Itamaraty está aguardando o momento certo e, claro, fazendo vários cálculos, isso faz parte da definição, da formulação de uma boa política externa, fazendo cálculos para saber qual será a melhor estratégia, bem como qual é o comportamento da comunidade internacional. A partir do momento que o Brasil quer ser líder regional, ele tem que saber atuar bem com todos os países, inclusive países que pensam de forma muito diferente. Professora, eu tenho uma última pergunta e é justamente, eu acho que, para localizar quem está em casa e entender, queria usar do seu conhecimento para isso, para situar exatamente o tamanho do descontentamento do cidadão venezuelano nesse momento. Porque nós temos um candidato que abocanhou 41% dos votos, pelo menos o que foi advogado até agora, não era muito conhecido, teve o apoio de Corina Machado e conseguiu crescer muito nesse cenário eleitoral. E quando nós olhamos essa repercussão hoje em Caracas, essa imagem que nós mostramos agora, recuperamos há cerca de 20, 30 minutos, é uma insatisfação muito grande e a gente está vendo essa repercussão crescer. A senhora acredita que isso mostra uma insatisfação imensa por boa parte dessa população? Porque, de acordo com o que foi divulgado, Maduro ganhou, mas ganhou por uma margem que não é tão abrangente, 51% e o segundo candidato ali na casa dos 44%. É uma posição de muito descontentamento e que assombra Maduro? Certamente a população venezuelana vem cada vez mais se descontentando, insatisfeita, sofrendo com as mazelas de um governo que não está conseguindo lidar com os problemas econômicos, inclusive as sanções econômicas aplicadas à Venezuela prejudicam bastante a economia do país. Claro, essas sanções acontecem justamente pela ruptura das instituições democráticas, ali existe todo um jogo de interesses em relação à própria Venezuela e Estados Unidos. Mas a sua pergunta é justamente sobre a insatisfação popular, que é cada vez maior e isso também é bastante confirmado com o número de pessoas que deixam o país diariamente, portanto, é fácil imaginar que esse governo vai encontrar cada vez mais dificuldades para lidar com esse descontentamento e também vai ter que lidar com cada vez mais pressão advinda da comunidade internacional. Portanto, eu não vejo muita prosperidade, pelo contrário, eu vejo que esse próximo governo, se assim está se confirmando de Nicolás Maduro, vai enfrentar cada vez mais desafios, cada vez mais problemas e, claro, isso vai respingar também aqui no Brasil. Professora, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, explicar para quem nos acompanha um pouco do cenário que acontece na Venezuela nesse momento, porque acompanharemos nos próximos dias como essa situação vai ser resolvida. Esperamos que da melhor maneira possível e principalmente para o povo venezuelano nesse momento. Muito obrigado por falar conosco. Fico à disposição. Até uma próxima. Até mais.